Deputados, prefeitos, ministros de Estado, autoridades reunidas para entender e discutir o andamento de obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Recursos, burocracia, prazos para a liberação, tudo discutido na presença dos principais parceiros do programa, os prefeitos. Silvio Mendes falou em nome dos municípios, elogiou a execução do programa e pediu ajuda na construção de casas populares. Mas a terceira visita de Dilma Rousseff ao Piauí foi marcada por um anúncio histórico. Um dos pontos altos da reunião de trabalho foi o anúncio da retomada das obras do Porto de Luiz Correia. 68 milhões de reais serão liberados e a obra será retomada na segunda-feira. A conclusão do porto está prevista para dezembro de 2010. Wellington Dias entregou a Dilma Rousseff um capacete simbolizando o início das obras e com entusiasmo falou sobre a retomada da construção do porto. A gente tem sim todas as condições de estar cumprindo essa obra até o dezembro do próximo ano, espero que até bem antes, para que a gente possa tirar o Piauí da condição de ser o único estado com acesso ao mar, com acesso ao oceano, que não tinha um porto. Era uma obra inacabada, sabe, que causava aqui muita inveja dos que têm e muita indignação, porque é uma obra que já tem aplicado ali muitos milhões, estima-se cerca de 200 milhões de reais já investidos, e com esses 64 milhões a gente vai colocar a condição de ter hidrovia, de ter corpo, de ter ferrovia, e ter um intermodal adequado para o nosso estado. Em entrevista coletiva, a ministra não quis tratar de sucessão e nem comentou a euforia em torno do seu nome e criticou a oposição por antecipar a campanha. Eu estou na faixa daquela resposta clássica, nem amarrada eu falo disso. A ministra falou ainda sobre a dificuldade de colocar o PAC em execução, graças aos 20 anos sem investimentos no Brasil. Não tínhamos os projetos sequer no papel. Falam assim, o PAC estava no papel. Quem dera que tivesse no papel. Se tivesse no papel, nós tínhamos projeto executivo, projeto básico e licença. E aí era só controlar a obra de engenharia. Mas não foi isso que aconteceu, não. Não tinha projeto. Tivemos de colocar no papel o PAC para depois tirar ele para a realidade. Durante a noite, a ministra Dilma seguiu para o residencial Nova Teresina, na zona norte de Teresina. Lá foram feitas 537 moradias com recursos do PAC. A ministra entregou a chave à primeira moradora do conjunto, Maria Helena Pereira. A inauguração foi o último ato da ministra do Estado. Está mudando a vida da pessoa, está dando melhores condições para ela. Então, para nós, eu acho que é um momento muito especial. A primeira fase era essa fase de fazer projeto, de conseguir licença, de fazer licitação. Se a gente examinar o que aconteceu, especialmente agora do mês de março, abril, quando começa a suspender as chuvas para cá, a gente verifica que são muitas obras que estão acontecendo e eu estou muito animado que vamos cumprir aí todas as metas. Sorte de Maria Helena, contemplada com uma casa nova e que teve como primeira visitante a ministra-chefe da Casa Civil. É uma grande honra, viu, para mim, viu, receber uma ministra na minha casa, receber minha casa própria, né, que é um sonho realizado para mim, com uma prestação de 30 reais, uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, aí para mim já é maravilhoso.